Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e Rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e Rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Vem cá menina, vem brincar comigo Que outra criatura igual jamais nasceu Vem cá menino, vamos lá juntinho Ainda bem que a gente é você e eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Amém.